Já parou pra pensar que você pode ganhar R$80,00 por uma única indicação? Imagine se você consegue indicar 10 pessoas no mês, você consegue ganhar R$800,00. É isso mesmo, a nova promoção aqui do TikTok é de R$80,00, beleza? Aqui ó, vocês estão vendo aqui ó, convide um amigo e ganhe até R$80,00, tá? Eu vou pedir pra vocês assistirem o vídeo até o final, porque eu vou estar passando uma estratégia pra vocês que eu utilizei no Callie e deu muito certo. Aqui no Callie eu ganhei mais de R$10,00 utilizando essa estratégia. Um método incrível de abordagem, onde eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso se vocês seguirem o passo a passo. Então rapaziada, fica ligado aí no vídeo até o final, porque a dica que eu vou dar é sensacional, tá? Agora você que ainda não tem o TikTok, beleza? Eu vou estar explicando pra vocês como que funciona, já pra vocês começarem ganhando o dinheiro de vocês aí. Tá ganhando até R$22,00, tá rapaziada? É o seguinte, vocês vão aí no primeiro link da descrição, vocês vão clicar nele ali, vai abrir uma tela, você vai colocar em copiar o meu código, vai estar escrito copiar meu código. Vocês clicam em baixar, vai ser direcionado pro aplicativo da Play Store, tá rapaziada? Vocês colocam pra baixar, vai abrir o aplicativo da Play Store, beleza? Abriu o aplicativo da Play Store, vocês vão clicar no bonequinho que tem ali embaixo escrito eu. Deixa eu estar mostrando pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia. Esse bonequinho aqui, ó, tá vendo? Vocês vão clicar nesse bonequinho aqui embaixo, ó, tá vendo? Eu e depois vocês vão clicar nessa moedinha aqui, tá galera? Vai abrir pra vocês uma tela parecida com essa, tá rapaziada? Vou estar botando um print aqui pra vocês terem uma ideia. Aí nesse campo aqui vocês vão colocar o meu código. Colocando o meu código de cara, de cara, logo na hora vocês já ganham R$6,50. E se vocês ficarem assistindo o vídeo, vocês vão ganhar até R$22, beleza? Por ter colocado o meu código, vai estar ganhando R$22. Agora eu vou ensinar pra vocês o pulo do gato. O que que acontece, rapaziada? Vocês vão estar ganhando R$10 por cada pessoa que você indicar logo na hora. Ela ganha R$6,50, você ganha R$10. Então você vai no grupo do Facebook e vai fazer uma abordagem um a um. Claro, vocês têm que ir devagarinho, entendeu? Faz de R$10, aí daqui uma hora você manda a mensagem pra mais R$10. Daqui uma hora você manda a mensagem pra mais R$10 pra não dar negócio de spam e o Facebook não te bloquear, beleza? Vocês vão criar uma mensagem própria de vocês, tá? E botam dizeres aqui sim. Quer ganhar R$10 agora? Transfiro pra você via Pixie. Se estiver interessado, me chame no privado, entendeu? Vai ter muita gente que vai querer. Você vai no grupo do Facebook lá, Renda Extra, o grupo que for, vocês mandam essa mensagem lá. Faz uma capinha, faz uma capa e coloque se dizerem lá que muita gente vai querer saber, vai te procurar. Aí você vai explicar da seguinte forma. Pelo menos eu vou estar utilizando aqui. Utilizei no TikTok, no Kawaii, deu super certo, ganhei mais de R$10 mil. Isso mesmo. E aqui no TikTok eu vou estar fazendo mesmo, tá? Aí a galera vai te chamar e você vai falar o seguinte, ó. Pra você conseguir os R$10, eu transfiro pra você agora via Pixie, entendeu? Via Pixie. Mas vocês primeiro vão ter que baixar o aplicativo, entendeu? Que o aplicativo paga até R$80 por pessoa, paga por assistir vídeo. Você vai oferecer a ferramenta pra pessoa, vai explicar como que realmente funciona, tá? Aí a pessoa, pô, eu tô interessado, mas como é que... Beleza. Aí você vai falar que assim, ó. Vocês colocando o meu código, vocês de cara vão estar ganhando R$6,50. E eu vou estar transferindo pra você R$3 agora via Pixie. Caiu o seu nome aqui pra mim, eu tô transferindo via Pixie. Então eles vão ganhar R$9,50. E eles podem chegar até R$22 assistindo vídeo durante 10 dias, entendeu? Vocês vão explicar isso pra eles. E você vai ensinar esse treinamento pra eles, entendeu? Pra eles poderem abordar outras pessoas e poderem estar ganhando dinheiro em cima, tá? Ah, a pessoa, ah, mas eu não conheço gente, fala assim, mas dentro da sua casa tem seu pai, tem sua mãe, tem seu irmão, tem seu tio, tem sua avó, tem seu primo. Essas pessoas que você tem intimidade, é fácil de você oferecer. Essa pessoa, eu não sei como é que faz, você pega o telefone dela e faz, tá? Mas aí vem a pergunta também, pô, Tuba, você vai dar R$3 pra pessoa? Só pra pessoa botar teu código? Claro que eu vou dar R$3. Eu vou estar ganhando R$10, vou passar pra ela R$3, vou ficar com R$7, tá bom, R$7. E você vai ganhar a confiança dela e vai explicar pra ela que ela tem que assistir os vídeos durante 10 dias, 3 minutinhos. Então ela vai te dar R$80. Ela te dando R$80, você passou R$3 pra ela, você vai estar ganhando R$77 só nessa pessoa. Se você conseguir 10 pessoas no mês, são R$770. Aí vamos dizer que você corre atrás aqui, corre atrás ali, vocês vão ganhar muito. Então rapaziada, essa dica que eu tô passando pra vocês é dentro dos grupos do Facebook. Vocês vão lá, fazem a postagem de vocês e abordam também um a um, manda no PVP pra eles, tá? Então rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado aí, porque o TikTok e o Kawaii, eles estão numa briga insana. Toda hora, não tá lançando bônus diferente, tá? Então eu espero que tenham gostado, brota aquele like aí, se inscreve no canal. É de muito importante você se inscrever no canal, que eu vou estar trazendo vários vídeos, dando dicas de como você conseguir uma renda extra, um dinheirinho trocadinho pra você estar utilizando aí da forma que vocês quiserem. Valeu? Tamo junto aí, um abração, fui!